Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Marquês de Paraná. Sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Essa daqui é a vista da sala, você tem tela, é grátis de proteção, vista pra Bahia de Guanabara. Vou até dar um zoom pra mostrar pra você, pra ficar mais legal. Olha que bacana, ó. Você tem aqui de um lado Bahia de Guanabara, do outro também. Muito legal, dá pra ver os barquinhos. E é bacana porque é um apartamento no décimo primeiro andar. E as vistas dos quartos também são bem, bem legais. Esse é o primeiro quarto, você tem armário planejado, grade de proteção na sala aqui no quarto. Todo, a proprietária gostava muito do todo, porque quando tava chovendo ela podia deixar a janela aberta. É porque hoje não tá ventando. Mas pela altitude aqui e pela proximidade da Bahia, tem um ventinho gostoso demais aqui. Ela adorava, então botou o toldinho pra não perder. Ó, aqui já tá pegando um ventinho. Aqui nesse segundo quarto, também armário planejado. Vista totalmente livre também. Aí aqui embaixo você tem até uma pática do condomínio. E esse condomínio ele é muito bem cuidado, gente. Olha que legal. Tudo pintadinho o chão, jardinagem bem feita, a administração é super limpinho. É muito legal. Aqui você tem o banheiro, uma cuba de sobrepor, armário, espelho, sanitário, boxe, blindex, chuveiro, elétrico. E saindo daqui, você tem a cozinha. Olha que porta bonita. Aqui na cozinha, pinha em mármore, armário embaixo em cima da pia. Desse lado você tem armário também com uma bancada. Na área de serviço que fica todo mundo no mesmo quadrado, você tem o tanque e o espaço aqui pra hidráulica e elétrica da máquina de lavar. Com a saída do gás aqui pro fogão também. Ó, também tem vista, janela, grade, todo, tudo padrão. Então clica aqui embaixo, marca uma visita e vem conhecer seu novo apartamento na Marquês de Paraná. Tchau.